Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu trago para vocês um delineador em gel que é muito preto e não sai por nada. E além de tudo isso, ele ainda é baratinho, queridos, acreditem se quiserem. E o delineador que eu tô falando é esse daqui, ele foi apenas R$19,90. E agora eu vou testar ele aqui com vocês. Encontrei uma pequena dificuldade para passar o delineador em gel. Encontrei, nunca havia usado, confesso. Mas eu encontrei a solução. O que eu fiz? Catei a canetinha do delineador líquido. Se você não tava conseguindo fazer com o pincel assim como eu, você vai usar essa canetinha aqui, gente, que facilitou a minha vida. Vamos lá. Agora, muita calma nesta hora. Então, vou pegar aqui o produto. Tô, tô, tô. Gente, ele é muito preto. Acho que eu tô ficando velha porque tá começando a ficar aquelas ondinhas que fica em pele mais madura. Quando você passa a maquiagem, fica tudo umas ondinhas. Eu não sei se são os delineadores que eu comprava em líquidos, mas eles nunca foram muito pretos. Não sei se é porque é líquido, mas esse gel aqui é muito preto. O de canetinha era bem preto, mas ele, quando o produto ia acabando, ele ia ficando cinzinho assim. E não demorava muito pra ele ficar cinza, não. E olha que eu não uso muito, uso mais de final de semana. Dizem que não pode puxar aqui, né, pra fazer. Para fazer. É... Mas eu puxo. Agora é a hora da verdade. É a hora da verdade, amigos. Meu Deus, o gatinho. Ixi, ixi, ixi. Eu não gosto muito pra cima. Eu gosto um pouquinho mais reto. Olha lá, ele vai pra cima sozinho, esse infeliz. Eu não quero muito pra cima. Meu Deus, deu uma cagada ali. Ai, eu tô gostando? Não pode falar que tá gostando, senão sai merda, né? Então tá, 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 tá mais jobeiros. Tá mais jobeiros ainda. Tá grande? Pra mim parece grande. Tentar fazer maior. Nessas horas que tá bom, que você tenta fazer maior ou melhorar, que caga. Meu, fiz um delineado grande. Ficou bom, será? Será que foi? Curtiram? Me diga como agora eu irei fazer no outro olho. Hum? Me diga, me diga! Vou fazer no outro olho. É! Já volto aqui pra mostrar. Para vocês. Gente, estou chocadíssima. Olha isso. Confesso, fiz esse aqui muito mais rápido. Além do que achei ele muito mais bonito que o outro. Olha isso. Olha o outro. Acho que daria pra fazer um pouquinho mais grosso. Vou colocar os cílios. E vou ver como é que ele vai ficar. Quando eu coloco os cílios, parece que fica mais fácil passar o delineador. Olha o tamanho desses cílios. Olha como ficou. Maravilhoso! Gente, estou chocadíssima! Como eu não tinha esse delineador antes. Simplesmente amei. Não fiz mais nada de make sem batom, sem nada mesmo. Só pra vocês focarem no delineado, que é o que importa. Se você ainda não manja de fazer delineado em gel, como eu, use a canetinha do seu delineador líquido ou a caneta do seu delineador em caneta. Olha só que maravilha esta dica. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou deste delineado, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E me siga lá no Instagram, porque eu posto várias fotinhos muito bonitinhos. Um beijão e tchau!